Quando escuto um rosto de gai, a pele do bingo vou pro rebuliço Vou entrando surum no radeiro, já vou farejando um novo camis O costo de trago e vergonha suria, jogou em gai, pé é a minha paixão Farejo de longe no cheiro de China, esta é a sina desse peão Farejo de longe no cheiro de China, esta é a sina desse peão No balanço da corjona eu vou chacoalhando, firmindo o compasso Numa bandeira cunhuga eu faço aqui no danço lá no meu braço No balanço da corjona eu vou chacoalhando, firmindo o compasso Numa bandeira cunhuga eu faço aqui no danço lá no meu braço E aí Numa bandeira cunhuga eu faço aqui no danço lá no meu braço